Um sargento da PM foi preso nesta terça-feira, acusado de liderar um esquema de agiotagem. E olha, Marcia, esse militar colecionava carros importados e não fazia questão de evitar mostrar que tinha uma vida de luxo na internet. Fotos de viagens internacionais e uma vida de luxo ostentada com frequência nas redes sociais. Quem aparece no vídeo é o sargento da Polícia Militar, Rony Peter Fernandes da Silva. Mesmo com um salário de R$ 8 mil, o PM conseguia comprar carros avaliados em quase R$ 1 milhão. A Polícia Civil passou a investigar o sargento da PM e descobriu que ele liderava uma organização criminosa que emprestava dinheiro a juros abusivos. É a chamada agiotagem. Para cobrar os devedores, o sargento fazia ameaças, tomava carros e exigia a transferência de casas e apartamentos. Rony não atuava sozinho. O irmão, o empresário Tiago Fernandes da Silva, era o parceiro no esquema. Os dois foram alvos da Operação SOS Malibu, deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira. Foram cumpridos 15 mandados de busca e 7 de prisão em Vicente Pires e Taguatinga, no Distrito Federal, e em São Paulo. O pai de Rony também está entre os presos. Foram presas 6 pessoas por força de mandado de prisão temporária. Um indivíduo se encontra foragido no estado de São Paulo. E, se condenados, esses indivíduos podem pegar penas que superam os 10 anos de reclusão. Só nos últimos seis meses, o grupo criminoso movimentou 8 milhões de reais em contas físicas e jurídicas que foram bloqueadas. Os acusados devem responder por crimes como usura, que é a prática de empréstimos a juros abusivos, lavagem de dinheiro, ameaça e formação de quadrilha. A Polícia Militar do Distrito Federal informou que não compactua com desvio de conduta na corporação. Nós não conseguimos contato com a defesa dos acusados.